Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. O Distrito Federal se torna hoje a primeira unidade da Federação a ter sinal de TV totalmente digital. Agora é pra valer. A TV analógica virou passado para os moradores do Distrito Federal e de nove municípios do entorno de Brasília. A partir da zero hora desta sexta-feira, a programação das emissoras só estará disponível em sinal digital, que possui mais qualidade de som e de imagem. A diferença entre uma imagem e a outra, se você vê um televisor ligado ao lado do outro, é simplesmente espetacular. É muito grande a diferença. Inclusive, a TV aberta e gratuita, ela tem uma qualidade de imagem muito melhor em alta definição do que a própria TV paga. O fim do sinal analógico, que usava a faixa de 700 MHz para ser transmitido, abre espaço para ampliação da oferta do serviço de 4G para telefone e celulares. Com essa liberação da faixa de 700, vai melhorar sensivelmente, a partir dos próximos meses, a qualidade dos serviços de telecomunicações. Todos vão perceber no seu celular, nos seus equipamentos, uma melhora sensível em todos os cantos do Distrito Federal e do seu entorno. A expectativa do governo federal é que a transição da TV analógica para digital esteja concluída em todo o país até 31 de dezembro de 2018. A próxima área a ter o sinal analógico desligado será a região metropolitana de São Paulo, no final de março do ano que vem. Famílias de baixa renda cadastradas em programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, têm direito a receber o kit com conversor e antena digital. O equipamento permite o acesso ao sinal digital mesmo em televisores mais antigos. Renato deixou para buscar o kit no dia do desligamento. Sem antena fica feio, né? E com a antena já fica toda limpa. Os pessoal que eu conheço, via televisão, tudo é limpinho. Pode ter antena, televisão velha ou nova, tudo pega zero. Os conversores vão continuar sendo distribuídos para famílias de baixa renda do Distrito Federal e em torno. Para receber o equipamento, é preciso fazer agendamento. Após ligar no 147 ou acessar o nosso site sejadigital.com.br, com o número do CPF Unisa em mãos, a família agenda, se ela tiver realmente, se ela for habilitada a receber o nosso kit, ela faz o agendamento para o horário e o dia desejado, os que estão disponíveis em nosso calendário, marca para o local mais próximo de casa, com documento, com foto em mãos, ela vai lá e retira o kit no horário programado. A indústria impulsionou o crescimento do Brasil em setembro. São sinais de recuperação. Segundo o Banco Central, houve um avanço no crescimento da economia brasileira em setembro de 0,15%. É o que mostra o índice IBC-BR, que serve como termômetro e uma prévia do Produto Interno Bruto do Brasil, medido pelo IBGE. Esse ano, a economia já começa a dar os sinais de recuperação. Claro que a queda foi muito grande e a recuperação para sair do buraco ainda leva algum tempo, mas é um sinal consistente de retomada do crescimento da economia do país. O Banco Central não é o único que mostra a recuperação da economia. Nos últimos meses, os índices de confiança estão aumentando, seja de consumidores e empresários ou de setores como de serviços e da indústria. Todos esses indicadores mostram uma recuperação da economia para o ano seguinte, tanto em termos de redução da inflação, convergindo talvez para a meta, quanto depreciação do câmbio, o que favorece a exportação, quanto aumento da venda do papelão ondulado, o que indica maior atividade econômica para o ano seguinte. Então, todos esses fatores juntos estão mostrando uma recuperação da economia para o ano seguinte. O que se traduz na prática é aumento de renda, aumento de emprego e melhoria da qualidade de vida das pessoas de um modo geral. Além dos indicadores internos de início da retomada da economia brasileira, análises externas também vão nesse sentido. Nesta semana, o Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório que aponta para essa tendência. Segundo o FMI, a economia nacional já pode mostrar sinais de recuperação ainda neste semestre e se intensificar no ano que vem. Mas, para isso, o apoio do Congresso Nacional às medidas propostas pelo governo está sendo fundamental. O Fundo Monetário Internacional defende que reformas como a do teto para o aumento dos gastos públicos, que já passou pela Câmara e está no Senado, e da Previdência Social, que deve ser enviada ao Congresso até o fim do ano pelo governo, são importantes para colocar as contas em ordem e retomar o crescimento econômico. O ajuste fiscal e as reformas que dão sustentabilidade para esse ajuste são urgentes. Quanto mais rápido se alcance esses resultados, essas reformas, mais rápido a confiança retorna e os investimentos se aceleram. Foi apresentado hoje o balanço da primeira fase do projeto Parto Adequado, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. No início, o Felipe estava assim, meio tímido, mas foi só ganhar um pouquinho de confiança para logo se soltar. O pequeno tem um ano e dois meses e é o primeiro filho da Adriana. Ela deu à luz num hospital privado da capital paulista. Teve à disposição um quarto como esse, preparado para gestante que opta pelo parto normal, com equipe de médicos e enfermeiros obstetras e equipamentos para ajudar na preparação do corpo para o nascimento do bebê. Quando a futura mamãe decide ter o filho por parto normal, não dá para saber exatamente quanto tempo vai demorar esse trabalho todo e para o corpo dela estar preparado para o início do nascimento. Por isso, na maternidade tem alguns auxílios, como essa banheira aqui, onde ela pode relaxar e preparar o corpo para o momento mais importante da vida dela. E quando a equipe médica decide que já chegou mesmo o momento para o parto, tudo acontece aqui dentro. Já tem todo o equipamento preparado para poder receber o bebê e, é claro, o primeiro contato com a mãe acontece logo aqui. O segundo filho da Adriana já está a caminho e ela espera repetir a dose do parto normal. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. A anestesia foi ótima, porque depois de anestesiada eu não senti dor e depois que passou a anestesia eu estava nova em folha, não sentia absolutamente nada. Era como se eu não tivesse passado por esse procedimento. Adriana participou da fase piloto do projeto Parto Adequado, que incentiva os partos normais, principalmente na rede privada de saúde. Esse seminário em São Paulo, nesta quinta-feira, fez o balanço de um ano e meio da iniciativa. Nos 35 hospitais que participaram do projeto, os partos normais tiveram aumento de 76%, passando de 21% para 37% dos casos. Com isso, foram evitadas mais de 10 mil cesáreas sem indicação clínica e 400 internações em UTI neonatal. Agora a gente começa a expansão desse projeto. Então agora na segunda fase vão ser 150 hospitais que vão participar. Durante dois anos a gente vai fazer essa escalada, então, desse projeto, para depois de dois anos, então, a gente partir para todo o sistema de saúde suplementar. Embora a taxa de cesárea seja maior na rede privada, os números também preocupam no sistema público. Quatro hospitais da fase piloto do projeto eram ligados ao SUS, número que agora vai se expandir. Os resultados do projeto até o momento são muito satisfatórios e a gente espera dar continuidade na perspectiva de ampliar esses resultados para outras unidades, para outros hospitais que não foram contemplados nessa primeira etapa. O repórter NBR desta quinta-feira termina aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.